Olá, estamos começando o programa Homem de Verdade, diretamente da Igreja Catedral da Família. Esse programa tem um objetivo, um bate-papo, falar com você, falar dos seus conflitos, falar dos seus problemas, de sua situação como homem e como se tornar um homem de verdade. Hoje o nosso assunto é como vencer os conflitos emocionais. Diante de tantos conflitos que a gente tem, que nós convivemos, temos que resolver, qual é a saída que você tem arrumado? Qual é a ajuda que você tem buscado? Esse é o tema do nosso programa de hoje. E para discutir esse tópico, estamos aqui com o pastor Roberto Nicola, ele é um dos pastores desse ministério e ele cuida aqui de cursos, além do grupo familiar, ele cuida de um curso muito lindo, que se chama Cura da Alma. Então, pastor Roberto é bem-vindo. Pastor Reginaldo Cruz, escritor, pastor, conferencista, professor, teólogo, está aqui também para nos ajudar a dissecar aqui esses conflitos, que talvez até você também pode ter alguns, né pastor? A gente não sabe, né? Também o pastor Tiago Souza, ele está aqui, ele é contabilista, e também um dos pastores aqui do Ministério Catedral da Família. E nós estamos aqui hoje para discutir um assunto que nós vivemos isso dentro de nós. Cada dia, nós somos confrontados com as nossas emoções. Pastor Reginaldo, o que o senhor tem a dizer para nós aí? Como vencer esses conflitos que a gente fica degladiando dentro da gente mesmo? Um dos principais conflitos que acomete a todo ser humano, principalmente nós, os homens. Nós não estamos isentos de conflitos emocionais, psíquicos, nós não estamos isentos de termos problemas nos nossos sentimentos, né? Então, de maneira geral, por exemplo, nós precisamos observar que nós temos muitas questões a serem enfrentadas. Então, os problemas emocionais, eles são resolvidos com terapia, seja profissional, seja terapia espiritual. Eles são resolvidos também quando nós partimos para o enfrentamento desses problemas, identificamos esses problemas e partimos para o enfrentamento. Por exemplo, pastor Salmo, nós não podemos, enquanto cristãos, nos submetermos ao padrão desse mundo. Pelo contrário, nós não devemos viver em conformidade com o mundo, mas renovar a nossa mente. O campo de batalha é a nossa mente. Todos esses problemas emocionais, eles visam destruir a nossa saúde mental. Esta é a grande verdade. Então, o apóstolo Paulo disse lá em Romanos 12, as seguintes palavras, não vos amoldeis, ou seja, não vos conformeis com este mundo. Amoldeis vem de molde, né? Então, o mundo não pode ser um molde, um molde que, um guia, um molde que, ou seja, uma caixa que a gente não consegue sair dela, não consegue buscar satisfação plena, não consegue buscar saúde emocional. Se a gente fosse quantificar, mensurar o valor da saúde emocional, nem mesmo os terapeutas profissionais conseguiriam dar um valor, porque precisamos de saúde emocional. Principalmente essas que atingem diretamente a nossa mente, o nosso intelecto. Você disse, pastor, que a nossa mente, só um minutinho, pastor, a nossa mente é um campo de batalha. É um campo de batalha. Esse campo de batalha tem ali as adversidades que nós confrontamos cada dia. Uma delas, como vencer o medo? Pastor, nós entendemos que a maioria de nós, a gente vem de famílias disfuncionais. E a família disfuncional, ela acaba sendo gerada dentro de nós, medos, conflitos, traumas, situações que nós carregamos, às vezes até mesmo sem saber. Porque comprovadamente, já foi comprovado que dos 4 aos 8 anos, é formado o caráter dentro do ser humano. E a maioria das famílias, durante esse período, os filhos passam e vê coisas no lar que não queriam ver. Brigas de paz, conflitos, abandonos, traições, certo? Às vezes, maltratos, abuso sexual. Quantas crianças foram abusadas. E, às vezes, esses traumas a gente traz dentro de si e não conseguimos nos libertar deles, porque são algo que foram gerados lá na nossa infância, está dentro do nosso subconsciente, e a gente não consegue libertar desse medo. É o medo que nós temos medo de prosperar, medo de crescer, medo de vencer. Tudo é impedimento para as nossas vidas, porque, na verdade, está preso dentro da nossa alma. É a história de vida que foi construída, porque é uma família disfuncional, que nós trazemos dentro de nós que não queremos. Cada um de nós temos uma história. Cada um de nós temos um sofrimento dentro de nós. E esse medo era gerado exatamente por quê? Porque nós não tivemos uma estrutura familiar. Isso. Quem nos assiste pode perguntar, mas que medo é esse, né? Ou seja, eu nunca devo ter medo, eu devo ser destemido. Nós temos que observar que o medo, ele pode ser observado em várias categorias. Primeira, existe um medo que é necessário, que tenhamos. Fisiológico, né? Um medo que nos dá a noção exata do perigo. Você não vai colocar 200, 220 ou mais no seu carro, porque você perde o senso, a noção do perigo. Então, você deve ter esse medo de andar dirigindo em alta velocidade. Isso acontece com veículos de maneira geral e também isso tem a ver com a nossa vida no dia a dia. Então, tem um tipo de medo que deve ser cultivado, deve ser nutrido. Aquele medo que nos dá a devida, a exata sensação do medo de perigo. O nome seria zelo. Só, Roberto, eu gosto muito de um contraponto de vencer o medo, mas é conviver com o medo. Como administrar. Como administrar o medo. Porque, como o senhor disse, existem medos que vão nos acompanhar a vida toda. A gente nunca vence o medo, porque sempre volta. E quando a gente fala um tema, vencer o medo... Cada dia tem uma coisa nova, um desafio novo, cada dia. E aí você frustra, então você tem que saber enfrentar. É uma forma de medo, mas é um receio. De uma tomada de decisão. Não conhecer, aí você às vezes tem medo, porque, na verdade, quando você conhece, você perde medo. É porque existem os medos fisiológicos e existem os medos emocionais. Aquele medo que psicologicamente... Faz que a gente construa um mundo que não existe, uma perseguição que não existe. Então, o medo... O medo da crítica. Eu lembro, quando eu tinha, por volta de 14 anos, eu tinha saído da Igreja Batista, de onde eu nasci na fé, e depois que eu volto para ser mulher de Deus. Nesse período aí, em 14, 15 anos, eu ia para as danceterias, ou seja, para as boates. E aí, toda vez que chegava, era uma bronca da minha mãe. E uma vez eu estava vindo, na madrugada, umas duas, três horas, caminhando a pé, e parece que eu tive uma sensação de que alguém estava me perseguindo, e eu nem olhei para trás, comecei a correr, correr, corri e caí na lama, literalmente na lama. Depois eu olho, não havia ninguém. Observe o que o medo faz, de maneira simples, na vida de um adolescente. Imagine nós, depois de adulto, nós temos que ainda mais aprender a gerir esse sentimento chamado medo. Ele pode ser benéfico, ele pode também trazer prejuízos. E isso nos impede de vencer o mundo, de vencer aquilo que está proposto para nós, porque cada um de nós temos desafios, e os desafios são colocados para nós crescermos. Eu falo que cada desafio é uma ponte para te levar a um lugar maior, e às vezes esse medo te impede de vencer o mundo, de vencer os seus sonhos, de vencer os seus projetos, de alcançar coisas maiores. Essa é a realidade. E o mundo nos coloca tantas regras, né? Existem algumas regras tão difíceis de enfrentar, e nos paralisa de vencer essa batalha que o mundo todo dia está nos oferecendo. Então, por isso que acho que é importante o nosso ouvinte, ele encorajar a vencer, a enfrentar o medo. Os grandes guerreiros, eles como ganharam a guerra? Indo para a guerra. Sim, enfrentando. Para ir para um canto de batalha. Eu li um livro de Napoleão Rio. Ele diz o seguinte, que estava numa guerra, e aquela guerra, Napoleão nunca perdeu uma batalha. Toda batalha que ele vinha, ele era vencedor. Então, o soldado dele não sabia tocar o toque de recolher, recuar. E ele foi para a guerra, e ele viu que ele estava em desvantagem naquela batalha. Então, ele mandou, deu uma ordem, vai lá e fala para o soldado, tocar o toque, porque não dá para você telefonar, para você comunicar em plena guerra. Mas o som, o soldado entende. Aí, falou, vai lá e fala para o soldado, toca o toque de recolher, que senão nós vamos ser todos dissipados aqui. Vai lá, corre lá, o soldado chegou lá, toca aí, o toque de recolher. Aquele soldado não foi preparado para tocar o toque de recolher. O toque que toda a vida ele aprendeu foi o toque de avançar, 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 avançar. E ele ficou doido naquela situação, o que fazer, o que fazer, o que fazer, ele tocou o toque de avançar. E quando ele tocou o toque de avançar, aquela guarnição de Napoleão, ele se levantou ali, foi todo mundo junto, e o certo é, venceram a batalha. Passou, você já notou e já percebeu no seu ambiente que as pessoas, elas não aprenderam a perder. E numa guerra, vão haver baixas. Eu gostei muito da posição do nosso presidente, Bolsonaro, quando naquele pico da pandemia, ele foi para a televisão e falou, gente, vamos enfrentar. Nós precisamos enfrentar. Infelizmente, nós vamos ter baixas, nós vamos perder pessoas. Mas nós não podemos ficar dentro de casa esperando que esse vírus nos consome por inteiro. Mas o que eu mais me preocupo é que esses medos, eles geram ansiedade. É medo de perder e gera ansiedade. Ele gera ansiedade. a ansiedade é o mal. É o mal do século. É o mal hoje. E a Bíblia fala, né, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pastor Roberto, um amigo meu me ligou tem três dias e pediu para ajudá-lo com um pix. Aí, ok, o que você tem? Enviando um pix para ele? O que você tem? Ele disse, Serginal, eu estou em casa, acamado, a minha família não está aqui e eu estou com o problema dos meus nervos. Meus nervos estão atrofiados. Isso acontece raramente. Eu digo, mas por que isso acontece? Crise de ansiedade. Pastor, ele não conseguia mover a coluna, não conseguia esticar as pernas, nem os braços. Os nervos estavam atrofiados por conta de crise de ansiedade. Agora você vê, aonde nós chegamos? Uma ansiedade, prender uma pessoa, escravizar uma pessoa, com medo de não conseguir, com medo de não vencer, com medo de não prosperar. Os comparativos, né, Pastor Roberto, hoje nós temos essa mania de comparar a nossa realidade com a realidade do outro. E com essa quantidade de informações que nós temos? Eu preciso chamar agora o intervalo, mas antes eu queria falar alguma coisa para você, algo muito importante. Deus quer te ajudar, querida, a você vencer o seu emocional, todos e qualquer conflitos que você venha a ter. Deus quer promover a oportunidade de você vencer todos. Nós vamos para um breve intervalo, você vai conhecer aí os nossos colaboradores e voltamos já já para ajudar você nessa caminhada. Você já é um vencedor, só que você ainda não descobriu como alcançar e através de quem você pode alcançar a sua vitória. E nós queremos mostrar para você que Deus tem vitória para a tua vida. Um minuto só. Venha participar da Igreja Catedral da Família Oração de Davi Das seis e meia às sete e quarenta e cinco Venha orar conosco e tenha um dia mais que abençoado na presença do Senhor. Segunda-feira, as mulheres têm um encontro marcado com o manancial feminino. Eu tenho sido muito abençoada, Deus tem feito coisas grandiosas na minha vida, no meu ministério, em tudo, enfim. Eu amo o manancial feminino. Esse evento tem a presença do Espírito Santo e eu te convido aí, você que nunca veio, vem sentir a presença do Senhor aqui conosco. Porque é muito importante, tem momentos da nossa vida que nós nos sentimos sozinhas e aqui você vai se sentir amada. Seja esta mulher empoderada e maravilhosa. Quarta-feira, Oculto da Família Grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. Nós do Grupo Familiar temos um convite especial para você, um local de comunhão, de alegria, de festa dentro do seu lar. Venha, participe conosco. Nos procure, com certeza nós temos um grupo familiar próximo de sua casa. Sou Jordana, responsável pelo Catedral Kids e quero convidar você, criança, para fazer parte do nosso ministério. Você já conhece a nossa turminha Catedral Kids? Venha nos conhecer! Olá, adolescente, tudo bem? E nós queremos fazer um convite muito especial para vocês. Toda quarta-feira temos o Catedral Teams às 20 horas no anexo da igreja. Vem participar com a gente! Vem! Fala, galera! Nós somos do Catedral Jovem e nós temos um convite muito especial para vocês. Todos os sábados, às 8 horas, nós temos um culto aqui na Catedral. Esperamos por vocês! E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado... Somos líderes do Ministério de Jovens Casais e queremos fazer um grande convite para você. Todas as quintas-feiras nós temos uma reunião para os jovens casais às 20 horas aqui na Catedral da Família. A gente quer convidar você para estar conosco. Esperemos vocês! Vem estar conosco! Olá, eu sou a Mônica do Adriano. Somos os líderes da Escola da Família e queremos fazer um convite para você. Queridos, nós estamos aqui convidando vocês para participar de cursos para noivos. temos totalmente preparado para você. Temos cursos do Pilares do Casamento Estável, é um curso destinado para casais. Curso do Educar, princípios e valores para a educação dos teus filhos. Curso PSF, princípios para o sucesso financeiro. Nós temos o Restauração da Alma. Com certeza, você dará princípios da Palavra de Deus para curar a sua alma e trilhar novos caminhos com fé e alegria. vem, vem estar conosco. Gostaria de convidar você a participar todo domingo de um maravilhoso café da manhã e logo em seguida a nossa Escola Bíblica que traz ensinamentos tremendos e poderosos para a nossa alma. domingo às 18 horas Culto da Família Nós, Catedral da Família, temos um convite muito especial para você. Escute só! Esta igreja ama você! E aí Aplausos Massas Cristal Alimentos, irresistível Estamos voltando com o programa Homem de Verdade. Querido, nós só queremos uma coisa, só temos um objetivo, fazer de você um vencedor, um verdadeiro homem de verdade. Nós sabemos, o que estamos falando aqui, nós somos exemplos do que estamos falando, de todos esses problemas que nós temos que vencer, os conflitos emocionais. Isso está dentro da gente, não tem como você... Bom, hoje eu não quero conflito. Não está, não tem jeito. Então nós estamos aqui hoje para debater, e nesse debate você pode encontrar um rumo, um caminho, uma direção para a sua vida, para você obter realmente o sucesso. Um tópico muito importante que agora vem sendo a tentação. O que vem a ser isso, pastor Reginaldo? A tentação é aquela situação em que nós somos postos diante de situações inusitadas, como a sensualidade, como o atrativo do poder, um ganho financeiro. Então nós somos o tempo todo, todo dia, o dia todo somos tentados. Seja na área psicológica, na área sexual, financeira, profissional... O próprio Jesus foi tentado. Foi tentado e venceu cada um dos estágios da tentação. E o primeiro estágio da tentação sempre é nos olhos. Tiago fala, capítulo 1. A cobiça, ela começa pelos olhos. E Paulo fala, né? Os olhos é que... E sugere tirar tudo que pode nos atrair. E Paulo fala, aquilo que eu não quero fazer, eu faço. Mas aquilo que eu não quero está na minha frente, está na minha visão. É aquilo que eu vejo. Eu vejo que essa tentação, hoje, no momento, no mundo que nós vivemos, talvez uma das maiores tentações é exatamente de corrupção. Nós nunca vivemos uma situação tão crítica, tão preocupante, em meio ao nosso país, às coisas, onde as pessoas estão se vendendo. Isso é tentação. Isso é tentação. Eles estão se cedendo à tentação. Inclusive, esse momento que a gente está vivendo, de relação muito próxima, não só entre religião, religião e governo, religião e política. Essa relação entre religião e política, ela pode ter conexão, interação e pode ser saudável. Agora, a relação entre igreja e Estado é diferente da relação religião e política. A relação entre igreja e Estado, agora, recentemente, a gente já viu casos de pessoas que foram tentadas pelo poder. Nós temos já alguns escândalos. Inclusive, essa questão dessa proximidade da igreja com o governo hoje, ela pode nos colocar em situações de tentações. Principalmente, aquelas pessoas que já têm pré-disposições, pré-motivações e interesses em se dar bem nessa relação com o governo. Eles vendem a membresia. A palavra é essa, eles vendem a membresia. A pessoa é tentada. Eu falo que a tentação é algo muito fácil, que está à sua disposição. E você não tem forças para você realmente romper, ultrapassar aquilo. Então, você é tendenciosamente levado a conviver com aquilo. E, em muitas situações, a expressão chula, você quebra a cara. Por quê? Porque aquilo não estava projetado e estava chegando muito fácil até você. Então, você já quer agarrar a oportunidade. Você não mede a consequência dela. Ela está vendo aquele momento ali, seja saciando o seu ego, o seu vício, alguma coisa. Você não mede consequência. Depois, você vai ver o resultado disso. O problema é que, todas as vezes que você ceder a tentação, você vai sair ofendido. Você vai perder. Todas as vezes que a tentação ganhar a batalha contra você, você vai sair ferido. Há um tópico aqui que a gente precisa trabalhar ele. Vença a ofensa. Se você quer vencer o conflito, hoje, emocional, alguém te ofendeu. Como é que você vai responder aquilo? O que você vai usar para responder? Nós estamos criando movimento. Vocês perceberam que essa ofensa hoje, nós estamos criando facções, movimentos, estamos agrupando pessoas para nos ajudar, especialistas para nos ajudar em ofensas. Mas o maior problema é o seguinte, que nós temos que entender que tudo isso que nós discutimos aqui, exatamente esse ponto da ofensa, talvez seja o ponto-chave de tudo aquilo que nós discutimos. Porque, na verdade, todos nós temos uma história, construída ou história bonita ou uma história triste. Quando eu falo história triste, é uma história sofrida, uma história de maus tratos, uma história onde de ofensas... De más referências. De más referências, de acusações, de histórias que foram construídas. E essas ofensas, não é simplesmente uma palavra lançada, é uma história construída. E isso a gente traz dentro de nós um trauma que foi gerado pela história de vida que foi construída. E a única maneira de nós nos livrarmos de tudo isso aqui, da ansiedade, da tentação, certo? É através do perdão. Se nós não liberarmos perdão, nós vamos ficar presos. Vamos ficar presos a tudo isso que foi discutido durante esse programa. O perdão é que nos liberta, independente de nós termos razão ou não, porque o perdão não está conectado a eu ter razão. Ou eu ser certo, ou eu fui ofendido, ou eu fui mal entendido, ou a pessoa que se levantou contra mim não tinha direito. Nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para liberar perdão. E quando eu entender que a chave que vai me libertar, que a chave que vai mudar a minha história, que vai ressignificar tudo aquilo que eu passei, ou tudo aquilo que eu estou vivendo, é o perdão. Pastor Roberto, me permite só falar um breve testemunho meu aqui de vida. Eu sou filho de pais separados, isso aconteceu por volta dos meus 10 anos de idade. E isso criou, pastor Salmão, uma ferida tão grande, enorme, que andou comigo depois de casado ali um bom tempo. E eu só consegui me livrar desse problema, dessa ferida, cicatrizar essa ferida, depois que eu liberei o perdão para o meu pai. Eu precisei de ir até ele, pedir perdão por tudo que eu sentia de raiva, porque eu achava que todos os meus problemas, todos os meus sofrimentos, eram em consequência da culpa dele. E aí eu percebi, pastor, que eu conseguia reverter aquele período ruim, aquela ferida, em impulso, em pressão, para que fosse feito diferente. Fazer minha família diferente, e que minha família não pudesse passar por aquela experiência que me criou uma ferida muito grande. Então, é um breve testemunho. O quanto é importante nós, todos entendermos, que a chave, como o pastor Roberto disse, é liberar o perdão, mesmo que você ache que você tem razão ou não tem razão, não interessa. O interesse é você liberar o perdão. Olha, Paulo, não, na verdade, Tiago. Tiago, na sua carta, está muito preocupado com a questão da ofensa. Ele diz o seguinte, meus irmãos, com a mesma boca que nós abençoamos as pessoas, nós amaldiçoamos essas pessoas que são imagens e semelhanças de Deus. Então, para Tiago, ofender alguém é agredir o próprio Deus, porque todos os seres humanos, indistintamente, foram feitos, criados a imagens e semelhanças de Deus. Mesmo o pecado não tirou a imagem e semelhança do ser humano. É evidente que o pecado deixou o homem caído por causa da natureza pecaminosa, por causa da sua culpa, a culpa de Adão e Eva, a culpa dos nossos primeiros pais. Então, é evidentemente que há uma diferença. Nós que somos cristãos, que o Senhor, pela sua misericórdia, nos salvou, o Senhor Jesus também renovou essa imagem de Deus em nós. O homem que não está em Cristo, ele tem a imagem de Deus, não renovada, mas ele tem. Alguns dizem que é uma imagem distorcida, como se fosse uma imagem analógica. Então, a ofensa, ou seja, você ultrajar, é como se você estivesse, quando você faz isso com uma pessoa, você está agredindo o próprio Deus que o criou. Então, a ofensa é um dos campos que mais desconstrói a nossa própria autoimagem, que mais desconstrói a nossa capacidade de responder emocionalmente. Uma pessoa, o próprio texto bíblico diz, lá no Antigo Testamento, que uma pessoa muitas vezes ofendida, ou um irmão ofendido, uma pessoa ofendida, é mais difícil conquistá-lo do que conquistar uma cidade. modificada. Esses assuntos hoje que nós estamos falando, falam muito da intimidade do homem. Então, quando nós falamos sobre ofensa, vocês falaram aqui, reiteradas vezes, entre ter a razão e ser feliz, escolha ser feliz. Sabe? Hoje você pode ter, na sua infância, sofrer um embaque muito violento, como o pastor Tiago acabou de dizer, sobre o seu pai, mas somente uma expressão que tem que ser liberada pela sua boca. Perdão. É um gesto, um simples gesto. É uma decisão. Você decide isso aí, você tira de dentro de você esse mal. Sabe, querido? Talvez você hoje é uma pessoa, desculpa falar, mas vou falar a verdade, você é uma pessoa mal resolvida. O que é isso? É uma pessoa que, sabe, a gente não tem como entrar em você, não tem como falar de coisa boa para você, porque você está sempre armado em qualquer situação. Você está sempre preparado para um embate, não para ouvir. Eu queria que você abrisse o seu coração para você ouvir. Sabe? Existem muitas saídas para você sair desses conflitos emocionais que você vive. Existem muitas obras. E Jesus, a palavra de Deus, sabe, ele está aqui, ela é aberta, ela é flexível a todos. é você sentar e olhar uma parábola de Jesus, você vai ver que ali exala o amor, exala a unidade, exala o perdão, exala realmente aquele projeto maravilhoso que somente Deus tem para nós. Talvez você tenta procurar em todas as áreas aí uma solução para o seu conflito, para a sua ansiedade, e você não encontra. Mas deixe Cristo ser respostas na sua vida. procura nos conhecer como igreja. Temos aqui uma igreja aqui em Goiânia, no setor marista, igreja catedral da família. Vem nos conhecer. Procure saber realmente uma igreja cuidada, para cuidar da família, abençoar a família. Eu tenho certeza que você poderá sair daqui algo proveitoso no seu coração e na sua vida. A escolha é sua, querido. Pense nisso, reflita sobre isso. E eu quero dizer, terminando, você merece ser feliz. Um forte abraço. Deus te abençoe.